Então pessoal, a manta asfáltica, né, dá pra você fazer uma meio provisória em casa. Você vai utilizar, né, um pedaço, isso aqui é um pedaço de, daquele alumínio da caixinha de leite. Né, você tira aquele alumínio, solta ele da caixinha, né, ele sai inteiro. Aí você usa cinco mãos, né, passa uma, deixa secar, passa outra, desse prime, eu tô usando esse... Essa manta asfáltica aqui, ó, tá? E você vai aplicar no telhado. Aí você pega no telhado da sua casa, você vai passar uma mão daquele prime, né, uma, duas mãos daquele prime. Primeiro no local onde vai ser aplicado, depois que secar as mãos que você der na manta, né. Aí você passa no local que vai ser aplicado duas mãos do prime, né, que também é um piche. Deixa tudo secar certinho e vem e cola. Funciona da mesma forma, como se fosse uma manta térmica. Então é a manta térmica reciclada. Você pega aquele plástico da caixinha de leite que você não ia usar mais e ia pro lixo, passa o prime atrás dela. Cinco mãos, depois passa no local onde vai ser aplicado, duas mãos e cola. Né? Veda perfeitamente, tá?